Como muitas pessoas pediram para mim falar sobre o adeus à Miss Brasil 1954, a belíssima Miss que sempre ficará na nossa história, Marta Rocha. Então, como vocês pediram, eu vou falar um pouquinho sobre a despedida, esse grande nome da beleza do nosso país. Amém. E foi falado muito sobre o falecimento da nossa eterna Marta Rocha, sendo como a primeira Miss Brasil. Eu vejo ela como a primeira Miss Brasil, porque é um concurso oficial, foi a primeira, mas tem toda aquela história da Iolanda Pereira, ter sido a primeira Miss Brasil e a primeira Miss Universo, tem fatos históricos, documentos históricos referentes a isso. Então, alguns preferem a Iolanda, a história começou com a Iolanda, e outras pessoas com a partir de Marta Rocha. E por isso tem toda essa incógnita referente a tudo isso. Então, é uma coisa opcional, né? Historicamente, ainda é uma coisa que não se bate. Mas foi anunciado como a primeira Miss Brasil. Então, para mim, a primeira Miss Brasil, na versão desse concurso Miss Universo. Eu não sei se o outro que teve 30 ou 20 anos antes era a mesma dona da franquia, se era uma coisa tão exigente, isso e aquilo. Então, é um assunto que eu não vou aprofundar muito. E o motivo da sua morte foi insuficiência e seguido por um infarto. Ela nos deixou nessa época de pandemia, né? Numa época que ela não pôde nem ter o seu velório como merecia. Como era de direito, não teve o seu velório, foi enterrada, provavelmente, às preces, sem velório, sem ninguém. Foi uma partida que a gente não pôde dar o último adeus para a nossa eterna Marta Rocha. Muito triste isso, né? Isso comode, né? E é uma coisa que muitas pessoas estão passando aqui no Brasil, né? Estão já chegando a 70 mil mortos e 70 mil famílias desses mortos também passaram por isso. E ela já estava atamada nos últimos anos, né? Ela já estava sofrendo com o peso da idade referente à saúde. Estava hospedada numa casa de repouso com a idosa e juntou tudo isso, essa pandemia, a solidão, não poder receber amigos, não poder receber os parentes, estar sozinha em isolamento. E ela já não estava pensando um dia, ela escolheu esse momento, né? Esse momento aí se entregou, deixando todo o seu legado, toda a sua marca, toda a sua história, deixando toda a sua beleza para nós. O concurso Miss Brasil deve muito a esse nome, Marta Rocha. Eu fico pensando, se Marta Rocha não tivesse existido, talvez um Miss Brasil não seria o Miss Brasil dos tempos áureos, né? Que todo mundo, todas... Eu não vivia essa época, né? Mas todas, todas as pessoas queriam ser Marta Rocha. Marta Rocha foi uma referência, foi uma inspiração. Muitas coisas saíram do nome de Marta Rocha, como ter uma torta de Marta Rocha, muitos produtos com o nome de Marta Rocha, sanduíches com o nome de Marta Rocha, né? Marta Rocha deixou isso, né? Deixou para nós uma coisa muito importante, né? Para quem acompanha o mundo Miss, né? Ela deixou de herança a beleza, ela deixou de herança para o nosso país e para a gente a sua beleza e uma história, que é a história do concurso Miss Brasil aqui no nosso país. Famosa pelas duas polegadas a mais. Duas polegadas a mais são dois centímetros a mais. São quadris mais largo, que reza a lenda que foi esse motivo que Marta Rocha já não venceu o Miss Universo, né? E acabou ficando como vice-campeã, perdendo para a americana, né? Que uma dessa parte era muito sensual, né? E se foi realmente esse motivo, dos dois centímetros a mais, foi um ato covarde dos americanos contra o nosso país. E se falando de ato covarde dos americanos, não é muita novidade, né? Que eles são expertos em teatros covarde. Pelo material disponível que encontramos de Marta Rocha, eu amava aquele tom de voz forte de Marta Rocha, né? Era uma Miss muito comunicativa. Se todo mundo for pesquisar sobre Marta Rocha em relação a vídeos que temos disponíveis, vocês vão ver que ela tinha uma tonalidade de voz bem forte e era muito, muito, muito articulada. Que, para vocês verem que é uma coisa que é muito cobrada hoje, que uma Miss é articulada, lá atrás, por mais que falem que as Miss eram ingênuas, era aquilo, era só um gostinho bonito, a gente tira de Marta Rocha que não. Porque pelos vídeos você vê que é uma mulher forte, que tinha a sua posição e marcava o seu território. Muita gente que é jovem não deve saber quem é Marta Rocha, né? E eu também não vivi época de Marta Rocha. Mas, como eu passei a acompanhar o mundo das Misses, é obrigação de saber Marta Rocha, né? Marta Rocha é uma referência. E muitas pessoas dessa geração não sabem quem é Marta Rocha, né? Mas quem participa, quem acompanha concursos de beleza aqui no Brasil, sabe que Marta Rocha é um dos principais nomes, ou não é o principal nome da história do Miss Brasil. E Marta Rocha ter ficado em segundo lugar, ter ficado em vice-campeã do Miss Universo, deu ao nosso brasileiro, pra gente que não viveu nessa geração, mas é mais ou menos isso que aconteceu com a gente em 2007, com a Natália Guimarães. Também aconteceu com a Natália Guimarães, que houve toda aquela comoção pública, né? da nossa representante na Luz Universo, perder pra Miss japonesa, pra Miss chapão, né? Que até hoje, nós brasileiros, não engolimos essa história da Natália ter perdido o concurso. Então, a gente carrega isso, né? Eu acho que isso só vai ser tirado da Natália quando outra Miss Brasil ficar em vice, né? Mas enquanto isso não acontece, fica tudo direcionado à Natália, a Natália Guimarães. Então, essa sensação que eu acredito houve no passado, né? Quando Marta Rocha ficou em vice. E fora que também estava iniciando toda uma história de concurso de Miss Brasil. Mesmo Marta Rocha não ter vencido o Miss Universo, pra mim, né? Eu acho o nome de Marta Rocha bem mais importante do que das nossas duas brasileiras que venciam o Miss Universo, que é a Ieda Maria Vargas e Marta Vasconcelos, né? O nome de Marta Rocha é mais historicamente, é mais lembrado do que das nossas duas únicas Misses que venceu o Miss Universo. Em uma época que não se tinha cirurgia prática, né, gente? Não tinha cirurgia plásticas. E era beleza mesmo, não tinha Photoshop, não tinha esses recursos. Era na cara e na coragem e na realmente, na beleza, né? Não tinha esses artifícios todos, né? Nessa geração. E naquela época, o concurso de Miss era igual a Copa do Mundo, né? Era uma paixão muito grande, porque as pessoas queriam também que no Brasil, ali, tinha a mulher mais bonita do mundo. A gente era o melhor no futebol e também queríamos ter a maior beleza também saída daqui do país. Mas, lógico que hoje em dia não é politicamente correto com o curso de... Se a gente for colocar ao pé da letra, né? Não é politicamente mais correto com o curso de beleza. Por isso que houve toda essa mudança nos últimos anos, né? Porque sai um pouco fora do padrão você colocar uma mulher ali e pra ela ser julgada, né? Isso, se a gente for ver bem mesmo, não é 100% legal. Mas, as coisas vão acontecendo, né? Transformar o concurso em empoderamento que assim continua seguindo e o padrão de beleza, né? O padrão de beleza hoje mudou, né? E em respeito a isso fica bem claro o padrão de beleza não é mais o mesmo, né? Porque o concurso continua e a gente tem que seguir os padrões. Eu quero deixar todo o meu agradecimento no meu nome e no nome de todos vocês que estão acompanhando esse vídeo a história da nossa Marta Rocha, né? Que você, Marta Rocha, que deixou esse legado lindo na nossa história fique aí, aonde você está linda, plena, radiante olhando pro mundo das Misses olhando pros concursos de Misses olhando para as nossas Misses olhando pra quem ama o mundo Misses. e nosso vídeo é esse espero que vocês tenham gostado fique todo mundo na paz e que se inicie agora o mundo Misses sem a presença espiritual de Marta Rocha. Amém. Amém.